Fala meu povo, mais um vídeo aí pra vocês aí, como é que estão vocês, boa tarde, bom dia E aí, hoje eu tô aqui na luta do balizamento dessa roça Fazendo um pouco aqui, eu vou mostrar pra vocês um pouco como é que eu tô fazendo esse balizamento Com um carretel de linha, deixa eu pegar ali pra vocês Tá aqui galera, com essa linha aqui, essa linha aqui, deixa eu ver, tem 3, 6, 9 metros Eu fiz com ela, isso aqui é somente só pra você ter uma base Mas eu mesmo tô, pra quem quer ter um alinhamento perfeito, você faz com a linha Mas se você quiser só mesmo, só plantar mesmo em carreira como tá aqui, se você perceber Deixa eu ver se dá pra... Aqui é um toco Aqui na frente já tem outro, tá vendo? Lá mais na frente, deixa eu ir andando com vocês Aqui na frente tem mais um toco Se você for plantar somente assim tá ok, tá vendo? Tem mais um aqui Isso aqui é o jogo de dama, chamado 3x3 triângulo Aqui tem mais um, tá vendo? Cada distância dessa aqui tem 3 metros Ó, e vai subindo até lá em cima, tá vendo? Cada toco Tá assim bagunçado porque Essa roça aqui eu tava tirando os pés de seringa Percebe que tá cortado ali Pra começar a plantar o cacau, né? Mesmo porque depois que pra derrubar é complicado E como tem muita árvore, ainda tem o cacau comum por cima E eu tô fazendo assim ó, vou explicar pra vocês A cada nó desse tem 3 metros A cada espaçamento de nó tem 3 metros de comprimento Aqui tem um nó, tá vendo? Esse nó ele pega aqui Aí vai lá na outra estaca Deixa eu ver se a corda tá pra lá ou tá pra cá Então, esse nó vem pra cá Pra essa outra estaca A ponta Você dá a volta Observa ver onde é que vem essa ponta Ó, o nó vai chegar agora, ó Chegou o nó, tá vendo? Essa é a medição Pra você ter uma base Essa ponta aqui, ó Você vai ficar ligado lá no nó, tá vendo? O nó tá lá, ó No nó Você vai ficar ligado nessa outra ponta aqui Até onde dá a baliza Aí você vai juntar outra peça Essa daqui ficou fora, tá vendo? Porque eu não tô base Eu tô só alinhando só mesmo os pontos Tá ficando 3,20 por aí Porque aqui é muito ladeirado Se você fizer um terreno plano Dá super certo Você fazer dessa forma aí de dama E ele ficar tudo alinhadinho Normalmente aqui, tá vendo? Lá ficou o nó, esse daqui não dá É impossível você fazer perfeitamente Pra ficar Dar o triângulo De 9 centímetros 9 metros, né? Triangular Certinho E aqui você vem com a outra ponta Porque eu tô filmando com uma mão só Vem Junta essa ponta aqui Lembrando que O nó tem que ficar lá Em cada Em cada estaca E aqui vem o triângulo Você percebe que ficou um pouco fora, tá vendo? Mas eu não vou chegar Porque eu já fiz o alinhamento Com a linha aqui Eu passei a linha e tracei Porque pra mim só importa mesmo O alinhamento Eu tracei uma linha messa embaixo Mas eu achei que não dá certo Porque o terreno é muito ladeirado Você percebe que tem ladeiras Tem madeiras, quer dizer Com essas madeiras dá muita diferença Às vezes a linha lá Tá todas as duas no pé do No pé da estaca, tá vendo? Mas às vezes não fica Ficar um em cima e outro embaixo E você fica às vezes com Não é preguiça, né? É cansado mesmo De tanto ficar fazendo Esse serviço repetitivo Que você não quer Aí vai dando essas diferenças aqui Mas percebe que é centímetros Mas se você olhar De ponta a ponta Aqui ele vai estar alinhado Às estacas certinha Entendeu? O importante é isso Agora por rua Vai estar centímetros Vinte centímetros, né? Você lá na frente Você vai perder Mas pelo menos você vai Ficar mais sossegado Fazer o serviço logo Mas aí é bom Que sobe um pouquinho De espaço É bom sempre estar deixando Um pouquinho de espaço Para frente, né? Mas se você quiser Fazer o alinhamento Perfeitamente Você tem que fazer Tudo detalhado Da mesma forma Que está ali em cima Tá vendo? A pontinha no chão O nó da corda No chão Ela tem que ficar certinho Senão você perde Quando você chegar É a mesma coisa Você vai Vai medindo Quando vai ver Um centímetro Dois centímetros Três centímetros Quando você vai chegar Lá no finalzinho Tá quase um metro Às vezes tem um metro Realmente, né? De centímetros De centímetros Depende do Do tamanho do seu terreno Aqui eu vou lá pra cima Volto Tem essa parte de lá Que eu já balizei Quase toda Mas eu tô focando Mais nessa área Que tá mais aberta A área de cá Tá mais fechada Tá vendo? Aí eu tô focando Mas aí eu vou mostrar Pra vocês ali Pra o vídeo não ficar longo Já tá com cinco minutos Eu vou cortar aqui E vou mostrar Já amarrado ali E vou mostrar Como fica o alinhamento Como você vai fazendo Com as estacas Aí galera Amarrou aqui Tá vendo? O principal Você vem desenrolando O carretel E vem seguindo Ó O As estacas Aí ó Uma estaca Outra aqui E vem ó Percebe que lá Tá alinhado Aparentemente Tá alinhado, né? Se você fosse plantar Normalmente Só quer mesmo Só plantar mesmo Sem Eu mesmo gosto De fazer tudo certinho Tudo Alinhadinho Minha principal Opa Minha principal preocupação É isso aqui É o alinhamento Da Da baliza Se tiver alinhado Se tiver alinhado Bonitinho Tudo bem Porque minha roça Tá toda desbalizada Toda Você vai bater Folhar É uma complicação Braba Então Você vem aqui Na Na chamada Mestre, né? Na que você Iniciou Percebe lá O ladeiramento Que ficou Tá vendo? Deixa eu cortar aqui Pra eu amarrar aqui E ver o segundo Passo pra vocês E assim Você vai seguindo A linha aqui agora E vai só Alinhando isso As estacas Aqui Percebe que Essa daqui da frente Deixa eu ver se consegue Essa daqui da frente Tá desalinhada Você vai alinhando Com a linha E a altura que ficou E vai tirando sempre Os obstáculos da frente Às vezes o mato Atrapalha, né? Eu gosto de fazer assim Entendeu? Eu fiz das outras vezes Assim Ficou muito Muito Fora Aí você vai só Tá vendo? Quem já trabalhou aí Como ajudante Ou como pedreiro aí Fica agoniado Com essas coisas Com essa tortura aí Que fica Nas estacas Se você quer fazer Lá na frente Você tá vendo Tem uma Uma coisa Atrapalhando lá Aí você vê Embaixo da linha Olhando E alinhando De qualquer forma Vai ficar tudo Alinhado Porque já tá Praticamente alinhado Já não tem Muita Olha só Vendo aí Vendo aí Como fica As estacas Isso é bom Porque Fica tudo Alinhadinho Você não precisa Tá Muita precaução E aqui ainda Quando você vem ainda Plantar o cacau Tem outra Porque às vezes Você vem plantar O cacau E o cacau E você planta Toda errada ainda Às vezes planta Fora Eu só tiro Essa estaca aí Depois que Cava uma cova Ao redor E aqui Onde foi que pegou Essa daqui Tá vendo Em cima Do pé da seringa Aí eu cortei Mas assim Complicado Aqui outra Que ficou fora Deixa eu mostrar Essa daqui Quanto que ficou fora Vendo aí Aí é isso que eu falo Vocês lembram Que no início do vídeo Eu falei lá Que ficou faltando É sobre essas fogas Aqui Que a terra Como tá ondulada Ela faz você perder E às vezes Às vezes Às vezes Poder até falar assim Isso aqui é exagero Eu pego lá Boto a Vou plantando Pego uma madeira E vou Esticando a linha Mas quando você chega lá Na frente você perde Às vezes você ganha Né É bom Pronto Tá vendo aí O alinhamento As estacas aí Tudo ok E é isso aí Mais um vídeo aí É vivendo e aprendendo Vô galera Aqui eu tô Eu tô Cada dia eu aprendo Uma coisa aqui Da roça Eu disse Eu vou fazer logo Esse vídeo aqui Porque A galera precisa saber disso Eu procurei um vídeo aí A galera faz Aquele jogo de dama Mas às vezes Não detalha Porque Quando é ladeirado É complicado Quando é ladeirado Você Aí tudo Alinhado Essa parte de baixo Eu já fiz tudo Já Aqui mesmo Só falta Só agora Eu vou fazer Só aqui a tanque em cima E vou começar Já a cavar Aí depois eu faço Mais pra cima Que é trampo Você fazer isso aqui Depois vem replantando tudo Mas é isso mesmo Deus abençoe vocês